Estou fazendo essa fita para mostrar o que é a minha sala de aula. Oi! Espero que eu tenha queimado o recital antes. Estou mostrando para as pessoas o que é a sala de aula que eu aguento. Agora eu vou pegar e começar para que a gente vai ficar feliz nem nada.